Míriam Leitão. Candidato, a campanha de Bolsonaro, a campanha do senhor, sempre defendeu o porte de armas, o direito da população ter armas. Mas isso aí não tiraria do Estado o monopólio da força? Isso aí não é uma forma de dizer que cada um se vire sozinho? Essa questão, como sempre, né, Míriam, é uma questão polêmica, né? Ninguém é dono da verdade nesse papel. A nossa visão é que não é simplesmente jogar fuzil e pistola para cima, cada um pega e sai portando arma. É a pessoa ter o direito de portar a sua arma, ou seja, vai ser submetida a um teste psicotécnico, vai ter que fazer prova de tiro e aí ela vai portar a sua arma desde que queira. Eu até comparo, pode ser uma comparação exagerada, vamos dizer assim, mas os acidentes de trânsito matam quase tanto quanto os homicídios no país. E ninguém proíbe de vender carro, muito menos estão preocupados da forma como os nossos motoristas estão sendo formados. E a gente vê desastres ocorrerem à noite e dia, finais de semana, problemas graves. Mas você acha que resolve? Pode ser uma comparação exagerada, Míriam. Mas o que eu julgo é o seguinte, o que o Bolsonaro coloca é a liberdade de você escolher, quer ou não ter uma arma. Em que isso aí vai resolver o problema? Míriam, a questão do porte da arma, de você ter uma arma, é a questão do equilíbrio de forças, né? Então você pega, por exemplo, você é uma mulher mais frágil, obviamente, sendo atacada por uma pessoa na rua, um homem de 120, 130 quilos, se você tiver uma pistola e souber usar, você vai dissuadir esse... Talvez ele me tome a arma e aí ele passe a ficar armado. Mas para isso você terá que passar por uma prova de tiro, por um treinamento, e você terá capaz de reagir se houver momento. E o monopólio da força que é do Estado? O monopólio da força é para as questões coletivas, né? Então quando você tem grupos, como nós temos aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares do país, que ocupam territórios por meio da força, nós não podemos permitir que isso ocorra.